Amigos do Portal JC, 24 horas, bom dia, amanhã do dia 10 de março, sexta-feira, é isso, sexta-feira, deixa eu conferir aqui como é que está o retorno para vocês, meninos e meninas, olha, neste horário, 5 horas, geralmente a gente faz os destaques, o resumo de tudo, mas nós temos aqui uma notícia que tem mais urgência e logo em seguida, umas 6 horas, mais ou menos, a gente faz o destaque e o editorial também vai sofrer um pouco a alteração do horário, né, isso mudança que a gente faz para não deixar faltar notícias para vocês, certo, pode até mudar um pouco o horário, mas as notícias tem que estar sempre, né, e nós recebemos, gente, comecei com a dona de casa lá do centro, ela muito injuriada, muito chateada, por razão, porque os elementos entraram na casa dela, levaram vários pertences e ainda fizeram o maior escarcel, deixaram, meu amigo Trevor, o rastro de bagunça, olha só, deixa eu só, eu vou colocar o vídeo que ela fez, para vocês verem aí, meu amigo do João, você, que é a Aline Raquel, muito obrigado Aline, muito obrigado, Aline, João e Kleber, escutam o que essa dona de casa diz, totalmente injuriada, depramento, você rala pra caramba, pra comprar um objeto, pra comprar umas coisas pra sua casa, e em fração de minutos o elemento leva, escuta só o que ela diz e veja o que os caras fizeram. Bom dia, JC, eu quero relatar aqui que dois vagabundos, na noite de onze, de terça-feira, onze horas da noite, entrou na minha casa aqui na rua Castro Alves e deixou a casa realmente assim, de pernas pro ar, ó, eles entraram pela porta da frente, bagunçaram toda aqui a sapateira, né, eles levaram a TV que ficava ali, uma TV grande, levaram outra TV que ficava aqui no quarto, ó, a situação do quarto, ó, ele simplesmente, ó, ele bagunçaram o quarto todo, acho que procurando dinheiro, né, eles conseguiram levar duas TV, uma caixa de som, dois cofres, é, se tem alguma coisa mais que eles levaram, eu ainda não consegui identificar porque tá pouco bagunçado o quarto, então eu não consegui identificar ainda, mas fica aqui o meu desabafo e peço às autoridades que tomem providência, porque tá difícil, eu viajei pra Teresina, é, pra, minha filha foi pra uma consulta de rotina e quando a gente chegou em casa teve essa surpresa, né, uma pétima surpresa, né, infelizmente. Pronto, agora você vai ver aí as imagens dos sujeitos em ação, olha só, tá aí, ó, 23 horas, né, passando aí, tá aí a dupla, passando aí tranquilamente, né, antes da meia-noite, 23 horas e 11 minutos, né, passando, vê aí, ó, vamos provar, né, já estão preparando aí o bote, como se diz, tá aqui a outra imagem, você vai ver agora, tá aqui, aqui, já é meia-noite, né, aí, meia-noite, 8 minutos, portanto, eles já, já estão com algum tempo agindo, né, olha só aí, a ação dos elementos, isso foi aqui na rua Castro Alves, nós, né, nós estão saindo aí com as TVs, tá vendo aí, a pessoa, é, saca, a outra aí com a TV, ó, depois de pegar os objetos, sai, aí novamente eu tô embaixo deles de outro ângulo, eles chegando, olha só, olha só, eles chegando lá, no local, tá aí a dupla, se você conheceu, reconhecer, faça contato com a polícia, viu, estão chegando em maior tranquilidade, chegando de boa, como se diz, para fazer o crime deles, tá aqui, outra imagem, né, eles saindo, eles passaram com a TV, tá vendo, uma imagem da dupla, então, se você tiver alguma informação, tem contato com a polícia, eu vou ajudar aí a, a dona de casa, a recuperar os objetos dela, e a polícia aprendeu esse elemento, olha só, a caixa que eles levaram, parece aí, né, então, tá aí, só aí o pitinho que eles levaram, segundo a informação da dona de casa, né, dois aparelhos de TV, um de 29 e outro de 14 polegadas, uma caixa de som, dois copos, e tinha, e o pitinho de congelado na geladeira, né, então, gente, olha só, tá aí feita a reclamação, aí a dona de casa injuriada e com muita razão, claro que com muita razão, e quem tiver informação aí, entre o contato com a polícia, tá bom? Daqui a pouco a gente faz os destaques, e logo em seguida, também tem um pouco de atraso, o nosso editorial, o importante é fazer tudo, honrar todos os compromissos, esse atraso é exatamente por conta de matérias que surgem desse tipo, que a gente tem que dar prioridade, e não vai fazer logo um em cima da outra. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós. A tarde está sempre de 4 horas com você. A tarde está sempre de 4 horas com você, que Deus abençoe a todos nós.